Eu sou a ti, sempre eu sou o meu, não gosto de te dar uma vez Mas sempre os meus, acredito que valeu, valeu Hoje eu sou o meu, não gosto de te dar uma vez Mas sempre os meus, acredito que valeu, valeu demais Eu sou a ti, sempre eu sou o meu, não gosto de te dar uma vez Eu me assumo, eu me danço, eu tenho a saúde, eu me acúmulo Naqueles momentos que existem, tem que se acertar Com o teu coração, essa boa beleza Eu me ensar, gostaria de te dar uma vez Sofresce, o quanto eu queria Sofresce, até que passar Deixe-me de um chão de te dar uma vez Sofresce, o quanto eu queria Eu sou, eu sou Caso nos Aos Mim Sofresce Sofresce